Ao que tudo indica, os campeonatos não serão paralisados, mas jogos já foram adiados e o Inter tem data para voltar a jogar na temporada 2024. E dentro disso, notícias importantes são aguardadas pelo técnico Eduardo Cudê. Óbvio, o clima não é para futebol. A vontade dos jogadores e dos clubes não é de jogar futebol aqui no Rio Grande do Sul. Mas o Inter já sabe que talvez tenha que entrar em campo ainda neste mês de maio. E por conta disso, retornos são aguardados. E quem sabe, boas. Eu coloco entre aspas, boas notícias podem chegar também. Fala, minha rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. E nesse conteúdo é óbvio que o foco não é futebol ainda. A gente sabe tudo que a gente está passando aqui no estado do Rio Grande do Sul. Mas pelos últimos movimentos, pode ser que o Inter entre em campo ainda nesse mês de maio. E dentro disso, teriam novidades, e eu coloco boas entre aspas, para o técnico Eduardo Cudê. E a gente vai falar sobre isso. Antes não te esquece de deixar o like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui. Estamos chegando aos 62 mil inscritos por aqui. Nesse espaço que, por completo, aqui do canal Lucas Dias Repórter, é da KTO. Mas a KTO entende. Está ajudando e sabe que o momento não é de diversão. Mais um vídeo com QR Code na tela. Câmera do celular, não a do aplicativo do banco. Câmera do celular no QR Code. Gera o link. Tu entra nesse link. Coloca o valor que tu quer doar. E aí ele vai gerar um novo link. Que daí é daquele Pix, copia e cola. Tu entra no teu aplicativo do banco, copia esse Pix no site, cola no aplicativo do banco e faz a tua doação. Vamos seguir ajudando o estado do Rio Grande do Sul. Por que eu digo que seriam boas notícias entre aspas? Porque futebol hoje não é a prioridade. A gente sabe disso. A vontade dos jogadores do Inter, do Grêmio, do Juventude, de outros clubes do Brasil que se demonstraram a favor e entenderam e tiveram empatia com o Rio Grande do Sul e não querem jogar futebol e entendem que a paralisação é o mais justo também existe. Mas a gente sabe que pelos movimentos atuais existe a chance do Inter entrar em campo ainda nesse mês de maio. Mais jogos foram remarcados pela Comebol. Eu vou falar sobre isso no vídeo da noite. No Campeonato Brasileiro a gente pode ter um posicionamento ainda hoje da CBF. Mas o importante, o Inter tem jogo marcado nesse mês de maio. Muitos jogos foram adiados. Sete, oito jogos entre Copa do Brasil, Libertadores para o Grêmio, Sul-Americana para o Inter e Campeonato Brasileiro. O Inter voltaria a campo e o próximo jogo marcado do Inter é no dia 28. Daqui a mais ou menos duas semanas no dia 28 de maio. No final desse mês contra o Belgrano aqui em Porto Alegre no estádio Beira-Rio pela Copa Sul-Americana. Seria o último jogo da fase de grupos da Sul-Americana. Caso esse jogo aconteça, ele provavelmente não será no Beira-Rio. Por conta do gramado, toda uma preocupação, recuperar gramado. Está alagado ainda o Beira-Rio, mas vamos supor que no dia 28 não esteja alagado. A grama vai estar morta, vai ter que replantar toda essa grama. Possivelmente esse jogo nem seria no estado do Rio Grande do Sul. Mas o ponto que eu quero trazer aqui nesse vídeo para vocês é que existe a possibilidade de o Inter jogando dia 28, o Cudê ter retornos na equipe. E vai ser a pincelada que eu vou dar sobre o futebol nesse vídeo. A Lário e Fernando já tinham voltado do Departamento Médico na última rodada antes de tudo parar, contra o Atlético-EN no empate dentro do estádio Beira-Rio. Na semana seguinte, esse jogo foi no domingo à noite, esse jogo seria numa quarta contra o Juventude pela Copa do Brasil, ida da terceira fase da competição. Possivelmente Alain Patrick e Ener seriam pelo menos relacionados. Se não entrassem em campo, poderiam entrar contra o Cruzeiro, jogo que também foi adiado pelo Brasileirão e teria sido lá no outro sábado. Seria Atlético-Goianiense no domingo, Juventude pela Copa do Brasil na quarta e Cruzeiro no sábado. Esses jogos foram adiados depois da partida pelo Brasileirão no Beira-Rio contra o Atlético-Goianiense. Então Alain Patrick e o Ener Valencia voltariam nessas duas partidas, contra a Juventude na Copa do Brasil e Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Então Alain e o Fernando já tinham voltado do DM, Alain Patrick e Ener Valencia voltariam, o Alain Patrick está recuperado de uma lesão muscular na coxa, já estava voltando a treinar com bola, o Ener Valencia daquele período afastado, perdeu seleção equatoriana pela contusão no pé direito, e aí restariam três retornos do Departamento Médico. Um deles muito importante que poderia acontecer nos próximos dias e que pode acontecer também agora caso o Inter entre em campo no final do mês, que é o Charles Aranjes, que teve um problema no olho depois da eliminação. Aliás, ele abre a temporada com esse problema no olho. O Inter combina com o Aranjes, joga o gauchão, vamos esperar, tu faz esse processo cirúrgico no olho e depois volta. Pode ser? Pode ser. Ficou acordado isso entre o clube e o chileiro. Aí o Inter cai na semifinal para o Juventude, jogaria a estreia e jogou a estreia contra o Belgrano na Sul-Americana, e naquela semana o Aranjes nem viajou para a Córdoba na Argentina para esse jogo, porque fez o procedimento no olho. Voltou a treinar na semana seguinte e teve uma entorce no tornozelo, ainda não tinha voltado a treinar com bola, já estava pelo menos mais duas semanas fora, além da semana que ele fez essa cirurgia e esse processo cirúrgico que foi simples no olho, e o Aranjes está no DM. Mas existe uma expectativa. Quem sabe se o Inter jogar no final do mês, o Aranjes pode voltar a treinar com bola quando o Inter começar a se preparar para esse jogo. Pode ser já essa preparação a partir do início da próxima semana. O Inter cancelou os treinos até domingo. A partir de segunda, teoricamente, estaria treinando. Possivelmente isso aconteça em Alvorada, como a gente informou em primeira mão aqui. Então, Alário e Fernando voltaram, Alan Patrick e Ener já treinando com bola, devem voltar a ser relacionados caso o Inter jogue agora contra o Belgrano no dia 28. O Aranjes ganhou mais um período. Ganhou, eu coloco entre aspas, porque foi por uma situação muito triste que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul. Mas o Aranjes está esse período ainda parado. E aí é uma recuperação mais caseira, enfim. Não está usando as dependências do clube, até porque o CT está debaixo da água. E aí tem o Johan e o Vanderson também no DM. O Johan, que é uma incógnita desde que teve a lesão muscular na coxa. E o Vanderson, que recentemente foi para o DM depois daquela lesão ligamentar no tornozelo no gramado sintético contra o Atlético Paranaense. Então, a ver como vai ser a situação desses três jogadores. Aranjes, que deve ser o mais próximo de voltar. E o Johan e Vanderson, que são duas incógnitas, principalmente o Johan. O Vanderson ainda está num processo aí, quem sabe mais um mês de recuperação para o atacante do Internacional. Próximo jogo marcada no dia 28, final do mês, daqui a duas semanas. E quem sabe o Inter volte a treinar amanhã, segunda-feira, lá em Alvorada. Tá certo? Não te esquece. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado hoje à noite. Um beijo, fiquem bem, um abraço e até a próxima. Tchau.